Olá, o verão tá chegando e a mulherada já começa a ir em busca de um bronzeado perfeito. Só que o bronzeamento saudável exige cuidados especiais, uma vez que a exposição inadequada ao sol pode trazer sérios danos para a saúde. É fundamental que a exposição aconteça até as 10 horas da manhã e após as 16 horas. E sim, tem que usar protetor solar. Invista em produtos de fator 30 para o corpo e 50 para o rosto. Aplique 30 minutos antes da exposição solar e reaplique a cada 2 horas ou sempre que sair da água. Cuide da alimentação. Alimentos ricos em beta-caroteno estimulam a produção de melanina, garantindo um bronzeado mais eficiente. Invista em cenoura, mamão, abóbora, moranga, damascos, beperraba, batata doce, manga e pimentões. Hidrate a pele com hidratantes e beba pelo menos 2 litros de água diariamente, além de água de coco e sucos naturais. São dicas simples, mas que garantem um bronzeado super saudável. Informações sobre saúde e qualidade de vida, bem-estar, você vê aqui na TVDR.